No município de Novo Horizonte do Oeste, todo ano acontece uma festa que já é tradição, a Folia de Reis. Uma comemoração que inicia no dia 26 de dezembro, mas que finaliza e comemora no dia 6 de janeiro. O Dia de Reis leva a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, em que os três reis magos presenteiam com ouro, incenso e mirra o menino Jesus. A gente inicia sempre o dia 26 e encerra o dia 6, mas aí como é muita chuva também, fim de ano, e o projeto é assim, às vezes dá uns imprevistos, a gente antecipou ela, então a gente faz esse encerramento hoje e só tem a agradecer a colaboração de cada um, aqui das casas, das comunidades onde a gente permaneceu. Esse ano a gente fez na base aqui, que tem três anos que a gente estava apresentando fora, nas comunidades, e esse ano a gente fez aqui na base, que é a comunidade, e algumas comunidades fora para fazer a abertura, né, e alguns pedidos de uma senhora que gostaria muito de ver, a gente foi na 152, foi muita benção, né, a pessoa que perdeu a visão, ela ficou muito feliz. Então, a Folia em si, para mim, hoje, para o Folião, é essa gratificação, é a partilha, é levar essa alegria e receber também, que a gente recebe essa emoção de alegria. O grupo que toca músicas alegres, em louvor aos santos reis, celebrando o nascimento de Cristo, são diversos participantes que sobem ao palco para uma grande festa musical. Um grupo determinado a levar alegria nos lares e também a palavra de Deus, como conta Paulo, emocionado. Aqui, acompanha, somos mais de 20 pessoas, 20 pessoas a mais, né, fora de alguns que vão, né, que gostam e participam junto conosco, mas a base mesmo são de 20 abaixo, que é os que colaboram, ajudam nos instrumentos, como você viu, as crianças. Então, a minha felicidade é isso aí, as crianças se apegando e aprendendo instrumentos, partilhando e vendo que a vida tem que ser feliz. Muitos a gente fala em foliões de reis, eles imaginam, ah, folião bandeneiro, bagunceiro, né, a gente já viu várias regiões que apresentaram folia de bebida, fazendo coisa que não se deve. E, realmente, quando eu iniciei, eu achei essa dificuldade, mas, graças a Deus, a gente cortou. E hoje, quem queira acompanhar, pode acompanhar, é um momento de alegria, oração, a gente cortou a bebida alcoólica, que a gente fala de Deus e está pregando. Então, para nós, nosso folião não é esse objetivo, mas, sim, levar a alegria e dizer para cada um, faça quanto há tempo, com amor e carinho. Eu choro de alegria, porque você vê as crianças comendo, a partilha, as comunidades atendendo, isso é maravilhoso. Então, é essa a nossa missão, levar a oração e fazer essa alegria como Deus quer. E eu só tenho a agradecer, obrigado, meu Jesus. As folias passam de casa em casa para homenagear os santos reis, uma tradição de fé que ainda se mantém forte na comunidade São João Batista, em Novo Horizonte. Os instrumentos utilizados, normalmente, são a viola caipira, o acordeon ou a sanfona, a gaita, o reco-reco e a flauta, liderados pelo capitão da folia. Seguem reverenciando a bandeira, carregada pelo bandeireiro. Renata Trevisani, como gosta de cantar, faz parte do vocal. Há três anos atrás, eu perdi o meu avô, que foi um dos membros da folia de reis. Eu sempre via ele saindo todas as noites, para as cantigas. E aí eu falei assim, hoje ele não faz mais parte do grupo. Mas como eu tenho o dom de cantar, eu falei, vou me juntar a eles, né, para fortalecer mais esse grupo. Assim, na verdade, o jovem, ele é o futuro da nossa nação, da nossa igreja, da nossa família. Então, por que não ajudar, né? Então, assim, é a forma que eu vi de estar ajudando eles, de estar enganjado nessa missão. Porque cada um de nós temos uma missão. E eu vejo hoje que é mais uma missão que eu tenho em ajudar o Filião. Na comemoração de folia de reis, tem também a bandeira que carrega o símbolo da folia, decorada com figuras que levam ao Menino Jesus, feita geralmente de tecido e enfeitada com fitas e flores de plástico, tecido ou papel. Sempre costuradas ou presas com alfinete, nunca amarradas com nós cegos. Para, segundo a crença, não amarrar os foliões ou atrapalhar a caminhada. Ela, pelo menos, ela humida, não amostra com fitas e flores de plástico. Legenda Adriana Zanotto